Mais um título de Liga Europa para o Sevilla. Impressionante como é essa equipe nesse campeonato. São sete semifinais disputadas, sete finais e sete títulos. É impressionante tudo que envolve o clube e também o torneio. A atmosfera, o ambiente psicológico, a parte mental, a pressão dos torcedores. Parece que o Sevilla, em qualquer ano que for disputar a Liga Europa contra qualquer adversário, é de fato o grande favorito. E pode estar no momento em que for que o clube vai passar, que de fato vai ser o favorito a vencer o torneio. Só para ter uma ideia, nessa temporada, a equipe lutou durante muito tempo contra o rebaixamento em La Liga, lá no Campeonato Espanhol. Teve duas trocas de comando, três técnicos passaram pelo clube nessa temporada. Começou com o Rúlio Lopetegui, passou por o José Sampaoli e terminou com o Mendy Libar. Inclusive o Mendy Libar só tinha um título na sua carreira, que foi na segunda divisão pelo Real Valladolid. Conseguiu seu segundo título justamente com o Sevilla na Liga Europa. É impressionante, são coisas que não tem explicação. O que é o Real Madrid para a Liga dos Campeões é o Sevilla para a Liga Europa. Em 2006 foi contra o Middlesbrough, 2007 contra o Espanhol, 2014 contra o Benfica, 15 contra o Dinipro, 16 Liverpool, 20 contra a Inter de Milão e agora 2023 contra a Roma. E assim, o Sevilla não pegou adversários fracos não, pegou o Fenerbahçe, que é um time cascudo, pegou o Manchester United na final e a Roma de José Mourinho na final da Liga Europa. José Mourinho que ainda não tinha perdido nenhuma final continental, seja a Champions League, seja a Conferência League e Liga Europa. Já tinha conquistado a Champions League, a Conferência League pela Roma e agora disputou a Liga Europa, mas perdeu para o poderoso Sevilla nesse torneio. E o Sevilla, mais uma vez, disputou a Liga Europa porque não conseguiu se classificar o mata-mata da UEFA Champions League. Estava no grupo com o Manchester City, Borussia Dortmund e também o Copenhagen. Ficou na terceira colocação e aí o terceiro colocado da UEFA Champions League vai para o mata-mata da Liga Europa. E aí é impressionante, cara. A parte mental. E assim, o Sevilla, cara, ele teve algumas perdas para essa temporada, principalmente no sistema defensivo. Condé e Diego Carlos que faziam essa dupla de zaga, principalmente na temporada passada que deu muito certo. O Diego Carlos apareceu de fato no Sevilla, ele que veio lá do futebol francês. E o Condé também, mais um cara que veio do futebol francês e se destacou na equipe espanhol. E os dois saíram. Diego Carlos foi para o Aston Villa e depois ele se lesionou e praticamente não atuou na temporada. E o Condé se transferiu para o Barcelona, inclusive. E está tendo dificuldade para jogar por lá porque está sendo deslocado para atuar como lateral direito. Mas era a dupla titular do Sevilla que se destacou de fato, que foi uma referência principalmente na temporada passada. Nessa temporada não ficou no clube. Os dois jogadores saíram. E o Sevilla, mesmo assim, cara, recua o Gudeli, volante de origem, Sérvio. Que inclusive, no último título do Sevilla, ele era a reserva do Fernando. O Fernando é uma grande referência da equipe. O Gudeli, que era a reserva do Fernando, foi recuado para jogar na zaga. E hoje foi campeão com o Sevilla, atuando nessa posição, nessa função. Com jogadores históricos, com o próprio Jesus Navas, de 37 anos. Tem uma história linda, bonita no Sevilla. Novinho pelo clube, atuando. Se transferiu para o Manchester City, depois voltou. Foi campeão em 2020, sendo capitão da equipe. Campeão nessa temporada novamente. Com o Bono, Enesiri, dois remanescentes aí do último título também. Tem outros jogadores que se destacaram demais. Rakitic, aquele mesmo, esse é o Barcelona. Croata, Susu, Ocampos. O próprio Alex Telles se reencontrando, reencontrando seu futebol no Sevilha. Ele que teve muita dificuldade para encontrar seu futebol lá no Manchester United da Inglaterra. Então, não é uma equipe que tem tantos investimentos assim, que não tem investimento muito grande. Por exemplo, em 2020, quando fez a final contra a Inter de Milão, os investimentos nem se comparavam. A Inter gastou muito mais grana, tinha um elenco muito mais caro. E mesmo assim, o Sevilla conseguiu lá e vencer o título. Ser, mais uma vez, campeão da Liga Europa. E em 2023, você não tem informação do valor, né? De quanto que a Roma pagou para montar esse elenco que tem nesse momento. Imagino que não tenha sido tão barato, até pelas contratações que o José Mourinho pediu. Mas se a gente for analisar, tem muita gente que vai considerar o elenco da Roma superior ao do Sevilla. Mas é impressionante, cara. Tudo que envolve a gente vendo os torcedores emocionados ao fim do jogo. Inclusive, o jogo foi para a prorrogação, né? Um a um, no tempo normal. Foi para a prorrogação e no último minuto do segundo tempo, já da prorrogação, nos acréscimos, o zagueiro da Roma, o Smolin, teve uma chance, uma cabeçada. A bola bateu no travessão, não entrou. O Bono, inclusive, assustou o torcedor do Sevilla. Ele só acompanhou. Parecia que a bola não ia bater no travessão. Parecia que, de fato, ela ia sair. Mas, é, assustou. E, cara, naquele momento, eu acho que muitos torcedores do Sevilla já pensaram. É um... Acho que esse título vai vir mais uma vez para cá. É impressionante, cara. Eu não sei se é parte psicológica, se é, de fato, mental, se é a atmosfera, se é o ambiente, se é a torcida. Muita gente pode falar que é a camisa do clube no torneio, porque a gente sabe que o desempenho do Sevilla na Champions League não é a mesma coisa. Longe disso, inclusive, não tem nenhum título. Dificilmente chega a fase mata-mata mais pesada, realmente, na quarta, semifinal, final. E na Liga Europa é totalmente diferente, cara. Muita gente, realmente, de fato, fala. O que é o Real Madrid na UEFA Champions League? É o Sevilla na Europa League. Beleza, meus amigos? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.